A CIDADE NO BRASIL A CAB A VERB DOF BRYAN A CAB A ESPURTO PEIXE MAR MARILAS TEM MUITO FOOTEBALL CAMILOR ESQUITO DO ORF A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A GROG Aquela... A CAB A TURNINHA POTAGÓNIA TEM A MÁ A CIDADE NO BRASIL ATAQUES DE PIRANHAS A TRAVAILHAR Deixá-la na praia Obrigada a todos Vámos a ter outra cultura As malpas A CIDADE NO BRASIL Tudo é que continua com o meu trabalho Para ter a pensar mesmo As pessoas que vão ter mais a aula A CIDADE NO BRASIL Tchau, mãe! Tchau! A CIDADE NO BRASIL Big Brother Adeus, amor A CIDADE NO BRASIL Podemos? Um, dois, três Olá, a sua Raquel Não, outra vez Calma, cara A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estão A CIDADE NO BRASIL